Olá pessoal, bem-vindo ao tutorial da CapMotores. Nós vamos explicar para vocês hoje como vocês efetuam a troca do LED do ventilador Universe por lâmpadas LED também com dois soquetes. O que vocês vão precisar de ferramentas é muito simples, um alicate, uma chave de fenda Phillips e uma chave de fenda comum. De material, nós vamos utilizar duas lâmpadas, dois soquetes ligados em paralelo e duas cantoneiras de metal. Para realizar esse procedimento, o que a gente vai fazer? Primeiro, vocês vão pegar e retirar estes parafusos usando o alicate por trás desses plugs plásticos, vocês vão afrouxando estes parafusos até eles saírem. Quando estiver tudo frouxo, esta parte vai ser removida, certo? Então, separamos a parte dos LEDs. Em seguida, o procedimento seria a retirada do transformador. Tirando este transformador também, pronto! Esta parte aqui do ventilador está limpa. O que nós vamos precisar fazer? A instalação destas partes, das cantoneiras, de uma forma que fiquem em posição contrária uma lâmpada da outra, desta maneira. Em seguida, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o final desta instalação. Pessoal, vocês vão procurar aqui, então, uma parte que fique adequado à instalação, né, destes, destas cantoneiras aqui. Vocês vão receber os parafusos, vão instalar estas cantoneiras de uma forma oposta e, finalmente, quando elas estiverem parafusadas, diretamente nesta chapa, vocês vão fazer o procedimento de instalação dos soquetes no sentido contrário. Pronto! A partir do momento que vocês fizerem a instalação destas duas lâmpadas no sentido contrário, basta acomodar os cabos, fazer a conexão na parte elétrica e, em seguida, colocar o globo pronto. O seu ventilador já está com o sistema novo de LED. E aí